Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje é bolinho de escarola. Bora cozinhar? Bom pessoal, para começar a nossa receita de hoje, eu tenho aqui já lavado e picado um maço de escarola. Ó, aqui também é conhecida como chicória, né Jú? Isso. Então pessoal, escarola ou chicória é a mesma verdura. E aqui ó, um maço, nós temos aqui, vou ligar o fogo, nós temos aqui uma panela, nós vamos refogar com um fiozinho de azeite, bem pouquinho. E vamos colocar também o nosso tempero pronto aqui, que a gente tem sempre em casa. E temos aqui a receita no nosso canal, aqui eu tenho cebola e alho. Pessoal, vou colocar aqui ó, uma colherzinha de chá, que é bem concentrado a cebola e o alho, mas o tempero vocês ficam à vontade. Agora é só esperar dar uma douradinha aqui, pra gente poder refogar a nossa escarola. Ah, e vai aparecer aí no card, né Jú? A receita desse... Temperinho, que ajuda demais. Nossa gente, olha que prático, né? Não precisou cortar a cebola, alho, descascar nada. Já tenho aqui ó, vou mostrar pra vocês, dá pra ver Jú? Eu guardo ó, nesse potinho aqui, conserva por vários dias na geladeira, é tudo de bom, façam. Ó, agora aqui, só dá uma douradinha, que é bem rápido, e a gente vai dar um susto, como dizem, né? Na nossa escarola, a gente tem que deixar ela bem sequinha, não pode deixar com água, pra poder fazer os nossos bolinhos. Ah, me lembrando aqui no nosso canal, né Jú? Tem muitas receitas de bolinho. Nosso canal faz sucesso com essas receitas, tem de todo, pra todo gosto, pessoal. Vai ter uma playlist, né Jú? Vai aparecer a playlist aí. Uma playlist aí nos cards que o Júlio vai colocar pra vocês. Vocês dão uma conferida, porque tem bolinho, como eu disse, pra todo gosto aí. De muito sucesso. Pessoal, agora aqui, vou colocar tudo, essa panela é o suficiente, ó, não pode desperdiçar nada. É bem rápido pra cozinhar, vou deixar ela dar uma murchadinha aqui, pra gente acrescentar mais temperos. Ó, pessoal, aqui vai pegando na parte de baixo, ó. E a gente aqui, pessoal, faz bastante bolinho, porque bolinho é uma receita muito prática de fazer, né Jú? Muito fácil. Sim. É uma... é rápido ali, você pode fazer bolinho com o ingrediente que você tem em casa. Por isso que aqui a gente mostra várias receitas de bolinho. O pessoal adora bastante. Então, confere aí no canal, se inscrevendo, pra quem não for inscrito aí. E não esquecer de ativar o sininho, porque assim vocês vão ficar por dentro das receitas aqui, que a gente posta toda semana. E compartilhar também, né pessoal? Compartilha a nossa receita aí, pra que mais pessoas conheçam o nosso trabalho aqui. As receitas que são deliciosas, super práticas de fazer, receitas pro dia a dia. Então, não esquece de compartilhar aí com os amigos, familiares e nos seguir nas redes sociais também. Hoje falei bastante aqui, mas sempre tem que deixar esse recadinho pra vocês. Ó, agora aqui o fogo tem que tá bem alto. Não para de mexer, já vou acrescentar o sal. E só uma dica pra, quando for fazer assim, uma verdura que ela murcha bastante, é a gente deixar pra acrescentar o sal, quando ela estiver assim. Porque vocês viram como que diminuiu aqui, né? Então, deixa pra acrescentar depois pra não salgar. E aqui o sal a gosto, coloquei, vou colocar umas duas pitadinhas. Dá mais ou menos uma colher bem rasinha de sal, de café de sal. Uma pimentinha do reino. Pronto, agora só vou deixar secar essa água e a gente vai pro próximo passo. Bom, aqui foi rapidinho, já tá bem cozida aquela cozinha rápido. Vou desligar já aqui o fogo. Aí com o pegador, pessoal, a gente retira aqui. E, como eu disse, ela junta muita água, a escarola. Então, a gente coloca aqui, escorre um pouquinho essa aguinha dela. Nós vamos deixar esfriar um pouco essa escarola pra gente começar a preparar. Não precisa ser totalmente fria. Vou mostrando pra vocês. Bom, vamos continuar aqui o nosso bolinho. Pessoal, vocês viram que o maço não rende muito. Ela murcha bastante. Então, a hora que vocês verem aquele maço e falarem, nossa, é muito, não é. Ó, aqui eu vou acrescentar dois ovos. Vou dar uma mexidinha aqui, uma misturada. A gente vai acrescentar mais um pouquinho de sal. E agora vai o ovo e a farinha. A gente acrescenta mais um pouquinho. Prova, como eu disse, o sal é a gosto. E agora a farinha, a gente vai colocando em colheres aqui de sopa pra vocês verem a quantidade. Três, eu vou dar uma mexidinha aqui. Como solta bastante água, a gente vai acrescentar um pouquinho mais. Ó, vou acrescentar cinco colheres. Esse bolinho aqui a gente não vai conseguir enrolar, pessoal. A gente vai colocar com a colher. Ali, vou mostrar pra vocês. Nossa frigideira já está ali no fogo com óleo. Tá bom? Eu não vou colocar... Coloquei cinco colheres de sopa. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal. Vou colocar mais uma pitadinha aqui. Só misturar. E agora é só esperar esse óleo esquentar pra gente fritar os nossos bolinhos. Bom, aqui com o nosso óleo já quente, pessoal, pra saber a gente faz um testezinho assim, ó. Coloca um pouquinho assim, ó. É o ponto. Ele subiu, deu uma fervidinha assim rapidinho. Não pode ser muito quente o óleo, também não muito frio. Ó, com a colher a gente pega assim. Ele tem essas folhinhas aqui, a gente faz assim, ó. E vai fritando. Como eu disse, com a colher. Põe devagarzinho assim, ó. Ele vai ficar com aquelas partinhas que fica crocante assim, soltando. Vocês vão lembrar de quando as avós faziam, né, Ju? Tô lembrando aqui de quando minha mãe fazia muito esse bolinho aqui. Ah, é muito... É tudo de bom. Ó, vou colocar esses daqui. Ele frita rapidinho também, ó. A gente já pode dar uma viradinha nos primeiros. Ó, essas rebarbinhas aqui que ficam em volta. Nossa, é muito bom. Alguns vão ficar com mais, outros com menos. Vocês acham que ficaram com muito, né, Ju? Mas se quiser modelar, dá pra usar duas com menos. É isso, eu vou modelar aqui pra vocês verem também. Eu tô fazendo exatamente do jeito que a minha mãe fazia. Mas o pessoal, às vezes, gosta dele mais certinho assim. Então eu vou mostrar pra vocês modelado também. Ó, vou deixar uma douradinha e eu mostro pra vocês o ponto. Bom, pessoal, aqui ele já deu uma douradinha. Vou retirar e vou mostrar pra vocês agora modelando com as duas colheres. Ó, já tenho aqui um papel pra escorrer. Papel toalha. Ó, esse aqui ficou muito... Ele ficou com muita rebarbinha. Ó, agora aqui a gente pega uma colher de sopa. Ó, modela assim, ó. E coloca. Ele vai ficar mais certinho. Então dá pra fazer também no gosto que vocês quiserem. Programa mais ou menos como o bolinho de arroz também. Isso. Ó, como ele é mais molinho, pessoal, aí ele fica nessa textura mesmo, tá? Porque se você for querer que ele fique mais durinho, vai ter que colocar muita farinha. Aí o bolinho vai ficar somente com o gosto da farinha. A gente modela assim bem, com bastante delicadeza, ó. Ó, não tem segredo, é super fácil. Vamos dar mais uma fritada aqui. Bom, pessoal, agora aqui é o mesmo esquema do outro. Deixar douradinho. Vou fritar todos aqui. E já volto com vocês pra mostrar a nossa receita finalizada. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. O nosso bolinho de escarola super fácil de fazer. Vou pegar um aqui pra vocês verem como que ele ficou. Olha, bastante escarola. É tudo de bom, já tá me dando água na boca. Pessoal que não for inscrito aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever. Deixa o joinha pra gente também e compartilha a nossa receita. Pra mostrar pras pessoas como é fácil fazer um bolinho. E eu vou experimentar, é claro. Um beijo, até a próxima. Nossa, muito bom. O Júlio que lute pra comer bolinho, porque eu não vou deixar, não. O Júlio que lute pra comer bolinho, porque eu não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar.